Após ser chamado como autoridade geral, mudei-me da Costa Rica para Salt Lake City com minha família, a fim de cumprir minha primeira designação. Aqui nos Estados Unidos, tive a bênção de visitar pessoas maravilhosas de diferentes culturas e origens étnicas. Entre elas, havia muitas que, como eu, tinham nascido em países da América Latina. Notei que muitos entre os da primeira geração de hispânicos aqui falam o espanhol como idioma principal e sabem inglês o suficiente para se comunicar com as pessoas. Os da segunda geração, que nasceram nos Estados Unidos ou que vieram para cá quando eram pequenos e frequentaram a escola aqui, falam muito bem o inglês e talvez um pouco de espanhol. E com frequência, na terceira geração, o espanhol, o idioma nativo de seus antepassados, foi perdido. Em termos linguísticos, isso é simplesmente chamado de perda do idioma. A perda do idioma pode acontecer quando as famílias se mudam para um país estrangeiro, no qual seu idioma nativo não é predominante. Isso acontece não apenas entre os hispânicos, mas também em meio a populações do mundo inteiro, nos lugares em que um idioma nativo é substituído por outro novo. Até Nefe, um profeta do livro de Mormon, ficou preocupado com a possibilidade de perder o idioma nativo de seus pais quando estava se preparando para se mudar para a terra prometida. Nefe escreveu, Mas Nefe também estava preocupado com a possibilidade de perderem outro tipo de idioma. No versículo seguinte, ele prossegue dizendo, E também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus desde o começo do mundo até o tempo presente. Notei uma semelhança entre a preservação do idioma materno e a preservação do Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Hoje, em minha analogia, gostaria de enfatizar não um idioma terreno em particular, mas sim um idioma eterno que precisa ser preservado em nossa família e jamais ser perdido. Refiro-me ao idioma do Evangelho de Jesus Cristo. Com o termo idioma do Evangelho, quero dizer todos os ensinamentos de nossos profetas, nossa obediência a esses ensinamentos e nossa prática de tradições corretas. Vou abordar três maneiras por meio das quais esse idioma pode ser preservado. Primeiro, ser mais diligentes e interessados em casa. Em doutrina e convênios, o Senhor convidou muitos membros importantes da igreja, inclusive Neil K. Whitney, a colocarem em ordem sua casa. O Senhor disse, Meu servo, Neil K. Whitney, precisa ser castigado e pôr em ordem sua família e fazer com que sejam mais diligentes e interessados em casa e orem sempre. Caso contrário, serão removidos de seu lugar. Um fator que influencia a perda do idioma é quando os pais não passam tempo ensinando o idioma nativo aos filhos. Não é suficiente meramente falar o idioma em casa. Se os pais desejam preservar o idioma, ele precisa ser ensinado. As pesquisas mostram que os pais que fazem um esforço consciente para preservar seu idioma nativo têm sucesso em fazê-lo. Então, o que seria um esforço consciente para preservar o idioma do Evangelho? O élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, acautelou-nos de que um ensino fraco do Evangelho e a falta de exemplo no lar são fortes motivos que podem quebrar o ciclo de famílias com muitas gerações na igreja. Podemos, portanto, concluir que um ensino vigoroso é extremamente importante para preservar o Evangelho em nosso lar, mas isso requer diligência e esforço. Fomos convidados muitas vezes a adquirir o hábito de estudar diariamente as Escrituras em família e individualmente. Muitas famílias que estão fazendo isso são abençoadas a cada dia, com maior união e com um relacionamento mais próximo do Senhor. E quando acontece o estudo diário das Escrituras? Quando os pais pegam as Escrituras e, com amor, convidam a família a se reunir para estudar? É difícil ver esse estudo acontecer de qualquer outra maneira. Pais e mães, não percam essas grandes bênçãos. Não esperem até ser tarde demais. Segundo, um forte exemplo no lar. Um especialista em linguística escreveu que, para preservar um idioma nativo, é preciso tornar o idioma vivo para seus filhos. Tornar o idioma vivo, tornamos o idioma vivo quando o nosso ensino e exemplo andam juntos. Quando eu era jovem, trabalhava na fábrica do meu pai durante as férias. A primeira pergunta que meu pai sempre fazia depois que eu recebia meu salário era O que você vai fazer com o seu dinheiro? Eu sabia a resposta e dizia Pagar meu dízimo e guardar dinheiro para a missão. Depois de trabalhar com ele por cerca de oito anos, Respondendo constantemente a pergunta dele, meu pai achou que havia me ensinado a pagar o dízimo. O que ele não percebeu foi que eu aprendera esse importante princípio em um único fim de semana. Vou contar a vocês como aprendi esse princípio. Depois de alguns acontecimentos relacionados a uma guerra civil na América Central, A empresa de meu pai faliu. De aproximadamente 200 empregados de tempo integral, Ele passou a ter menos de cinco costureiras, Que trabalhavam quando necessário na garagem de casa. Certo dia, durante aqueles tempos difíceis, Ouvi meus pais conversarem sobre pagar o dízimo ou comprar comida para os filhos. No domingo, segui meu pai para ver o que ele faria. Depois de nossas reuniões da igreja, Eu o vi pegar um envelope E colocar seu dízimo dentro dele. Essa foi apenas uma parte da lição. A pergunta que permanecia comigo era, O que iríamos comer? Bem cedo, na manhã de segunda-feira, Alguém bateu em nossa porta. Quando abri, Perguntaram pelo meu pai. Eu o chamei E quando ele chegou, Os visitantes lhe disseram Que tinham um pedido urgente de costura, Que precisava ser atendido O mais rápido possível. Disseram que o pedido era tão urgente Que pagariam adiantado. Naquele dia, Aprendi o princípio do pagamento do dízimo E das bênçãos que o seguem. No Novo Testamento, O Senhor fala sobre o exemplo. Ele disse, Na verdade, na verdade vos digo, Que o filho por si mesmo Não pode fazer coisa alguma Se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, O filho o faz igualmente. Não é suficiente apenas conversar Com nossos filhos Sobre a importância do casamento no templo, Do jejum E da santificação do dia do Senhor. Eles precisam nos ver Reservando tempo em nossa agenda Para frequentar o templo Sempre que possível. Precisam ver nosso comprometimento de jejuar regularmente E de santificar todo o dia do Senhor. Se nossos jovens Não conseguirem jejuar por duas refeições Estudar as escrituras regularmente Nem desligar a televisão Durante um jogo importante no domingo Será que terão a autodisciplina espiritual Para resistir às poderosas tentações do difícil mundo atual? Inclusive a tentação da pornografia? Terceiro Tradições Outra maneira pelo qual o idioma pode ser alterado ou perdido É quando outros idiomas e tradições se misturam com o idioma materno. Nos primeiros anos da igreja restaurada, O Senhor convidou muitos membros importantes da igreja A colocar em ordem sua casa. Ele começou o seu convite Abordando duas maneiras Pelas quais podemos perder a luz e a verdade em nosso lar E venho ser maligno E tira a luz e a verdade dos filhos dos homens Pela desobediência E por causa da tradição de seus pais Como família Precisamos nos abster de qualquer tradição Que nos impeça de santificar o dia do Senhor Ou de fazer o estudo das escrituras E a oração no lar Precisamos fechar as portas digitais de nosso lar A pornografia E a todas as outras influências malignas Para combater as traduções mundanas de nossos dias Precisamos usar as escrituras e a voz de nossos profetas Para ensinar nossos filhos A respeito de sua identidade divina De seu propósito na vida E da missão divina de Jesus Cristo Nas escrituras Encontramos vários exemplos de perda do idioma Por exemplo Ora, aconteceu que havia muitos da nova geração Que não podiam compreender as palavras do rei Benjamim Pois eram criancinhas na época em que ele falara a seu povo E não acreditavam na tradição de seus pais Ora, por causa de sua incredulidade Não podiam compreender a palavra de Deus E seu coração estava endurecido Para a nova geração O evangelho se tornara um idioma desconhecido E embora os benefícios de se manter um idioma nativo Sejam às vezes debatidos No contexto do plano de salvação Não há nenhum debate Sobre as consequências eternas Da perda do idioma do evangelho em nosso lar Como filhos de Deus Somos pessoas imperfeitas Tentando aprender um idioma perfeito Assim como uma mãe é compassiva com seus filhinhos Nosso Pai Celestial É paciente com nossas imperfeições e nossos erros Ele valoriza e entende nossos mais débeis pronunciamentos Murmurados com sinceridade Como se fossem uma bela poesia Ele se regozija com o som de nossas primeiras palavras no evangelho Ele nos ensina com perfeito amor Nenhuma realização nesta vida Por mais importante que seja Será relevante se perdermos o idioma do evangelho em nossa família É meu testemunho Que o Pai Celestial nos abençoará em nossos esforços Ao nos empenharmos para adotar seu idioma Sim, até nos tornarmos fluentes Nesse nível mais elevado de comunicação Que sempre foi nosso idioma materno Em nome de Jesus Cristo Amém